Porque o Alfredo agora traz informações de furto. Alfredo Neto, dois homens foram detidos furtando carne em um supermercado aqui da cidade, é isso mesmo? Isso mesmo, Ana. Cancela o churrasco do final de semana, ainda é terça, mas começaram a segunda com o pé esquerdo. Dois homens que tentaram fazer o furto de carnes ali no supermercado no bairro Santo André, próxima rodoviária. Um homem de 20 anos foi flagrado pelo gerente do supermercado tentando levar de dentro do supermercado algumas peças de carne, picanha, fraldinha, peças embaladas a vago. Ele foi surpreendido devido a correria e saber que não ia dar em nada, o segurança tomou esses produtos dele e mandou ele ir embora e assim guardar os produtos. Mas minutos depois, o mesmo homem retornou ao local dando alteração e tentando furtar novamente os mesmos produtos. Foi até a área de frios, tentou ali furtar alguns produtos, foi repreendido pelos funcionários do mercado. Acabou ali começando um tumulto, xingando todo mundo e foi necessário chamar a polícia militar. Durante esse momento, um outro homem que dava cobertura para ele começou a xingar os policiais de tudo quanto é tipo de palavrão, Ana. E durante o momento disse que se o problema fosse dinheiro, ele pagava. Assim que chamado para conversar, o mesmo desconversou sobre pagar as carnes subtraídas e começou a xingar os policiais novamente. Foi dado voz de prisão também a esse homem de 26 anos e os dois foram levados para a DEPAC. O de 20 foi autuado em flagrante por furto, furto realizado e também furto na forma tentada. E o segundo, o homem de 26 anos, foi preso por injúria, difamação, calúnia, desacato à autoridade e também por resistência. Porque no momento da prisão, o mesmo não teria deixado os policiais fazer ali o trabalho de rotina, que é fazer a condução dos dois até a delegacia. Agora, o homem de 26 anos vai responder em liberdade pelos crimes praticados de injúria, difamação, calúnia e também desacato à autoridade. E o homem de 20 anos segue preso em flagrante pelo crime de furto. E chama a atenção que era um crime, Ana. Que é rotina em Traslagoas as pessoas tentarem pegar objetos como esse, carnes, salames, entre outros produtos, para poder vender e assim conseguir dinheiro para poder adquirir entorpecentes. Já que muitos desses homens são usuários de entorpecentes e aqueles que praticam ali o consumo de bebidas alcoólicas dificilmente tentam furtar as garrafas de pingas, cachaças que são ofertadas. Eles preferem materiais que possam ser vendidos e assim eles conseguirem uma renda ainda maior para poder comprar tanto o crack como também a cachaça nos bares que ficam ali no entorno da rodoviariana.